Olá pessoal, Rodrigo novamente com mais um vídeo pra vocês. Não compre drone por lebre. Ok, pessoal. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o que tá rolando no Facebook, né? Está tendo vários vídeos patrocinados com links de redirecionamento pra você comprar um drone. Só que o drone que eles prometem é igual esse daqui, o Mavic Pro da DJI, que tem diversas funções, né? Tem gimbal, né? Que é estabilizador de câmera, ele tem recurso follow-me, ele tem gírio em 360, né? Tem vários recursos, né? Estabilidade de voo, né? É um drone muito completo, muito bacana. Só que o que que tá acontecendo, pessoal? Eles estão oferecendo esse produto em faixa de 500 a 200 reais. Só que um drone Mavic Pro, pessoal, ele custa na faixa de 4 mil e... lá pra cima, né? De 4 a 6 mil reais aqui no Brasil. Só que eles vendem esse produto nessa média, de faixa de 500 a 200 reais. Só que eles colocam toda a descrição desse produto, mostram vídeos demonstrando esse produto. Só que você não compra esse produto. Você leva um clone, pessoal. Isso mesmo, um clone. Então fica o alerta aí pra vocês, tá? Tomem cuidado com alguns links, porque o que que acontece? Eles colocam... eles têm muita cara de pau de fazer uma coisa dessa. Eu acho um desrespeito, né? Pras pessoas que sonham em comprar um equipamento desse. Então, é mais pra evitar que você caia nesse golpe sujo, né? O produto, ele realmente é entregue, né? Eu tenho relato de pessoas que receberam o produto, mas ele não passa de um clone, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês alguns links desses produtos, né? No Facebook. Então, fico alerta, porque é muito triste saber que existe pessoas querendo enganar você. Então, por favor, pessoal, tomem cuidado com esses links e não comprem drone por lebre, ok? Então, vamos ver os vídeos. Ok, pessoal, eu tô aqui no meu perfil aqui no Facebook e fiz o compartilhamento, né? Desse post patrocinado aqui pelo Facebook, ó, da Race Store, fazendo a venda desse drone X Pro HD 720p, né? Então, tá aqui, né, falando aqui o drone mais vendido do mundo, com 73% de desconto e o link, né, pro redirecionamento. Frete grátis, né, e sua compra em até 6x sem juros. E a sua compra protegida, né, oferecendo a garantia de entrega ou seu dinheiro de volta. Então, vocês vão observar, pessoal, que esse é um drone que eles mostram no anúncio do Mavic Pro da DJI. Um drone sensacional que no mercado custa em faixa de 4.500 reais no Brasil, né? Ou até mais. Eu vou mostrar pra vocês agora o vídeo. Vocês vão observar os detalhes do drone da DJI. E depois eu vou clicar no link mostrando que não é o mesmo produto que eles oferecem no anúncio. Então, vamos lá, pessoal. Vamos clicar aqui. E aí 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 Então, pessoal, é isso daí. Vou voltar aqui pro anúncio. Então, vocês observaram que o drone tem uma câmera estável. Na verdade, o Mavic Pro, ele grava em 4K. Esse drone só em 720p. Não chega nem 1K de resolução, né? Então, eu vou clicar aqui no... Vamos comprar o drone, né, no link. E ele vai acessar aqui o site, né, da Race Store. E já é fácil de observar, pessoal, que não é... Não se trata do mesmo produto. É um produto de baixa qualidade, né? Seria um clone deste drone, né? Estou mostrando aqui pra vocês as imagens, né? O que vem no item do produto, certo? E aqui o drone que eles estão prometendo aí pelo valor. E vocês podem observar que o drone é um clone, né? Aqui, né, o que eles prometem, né? Falando do desconto, né? Um drone de R$997,00 por R$297,00, né? Ou por apenas de R$49,50 em seis vezes, né? Então, pessoal, isso já está errado. Primeiro que esse drone nem valeria R$997,00, né? E os recursos que são oferecidos nesse drone não chegam, pessoal. Nem a 5% de um drone da DJI, né? Então, é um drone que eles estão prometendo. Até aqui, quantos já foram vendidos, né? O drone mais vendido do mundo. E isso não é verdade. Esse drone não é o mais vendido do mundo, pessoal. Então, isso pra mim é uma propaganda que é uma fraude, né? Talvez eles até entreguem o drone pra você, mas a questão é que eles estão lhe mostrando um produto e estão te entregando o outro. Então, isso pra mim é fraude, né? Então, aqui tem os detalhes, né, do drone. Falando que voa de 15 a 30 minutos, pessoal. Não voa. Esse drone clone, ele não voa nem... Ele não chega nem a 15 minutos. Então, já começa aí a enganação. Estão enganando vocês, né? Aqui todos os detalhes. E tem até as pessoas satisfeitas, as avaliações do produto. Pelo menos as fotos que mostram do produto, pessoal, realmente é do equipamento, não é do Mavic. Certo, ó? Você pode ver que o controle... Olha lá. Olha o detalhe aqui do controle, pessoal. Olha aqui. O controle não tem nada a ver com o controle que mostra no vídeo do anúncio. Certo, pessoal? Então, esse é o alerta que eu quero deixar pra vocês tomarem cuidado com esses anúncios fake, né? No Facebook, que é muito perigoso você ser enganado, né? Então, eles não estão sendo honestos e esse é o problema, tá? Esse drone vende na China, tá, pessoal? Por um preço ainda mais acessível que esse do anúncio, tá? Mas na China, eles falam que é um clone, eles falam os recursos que tem no drone e não tem nada a ver, não com o diz do que tá aqui no produto. Ok, pessoal? Então, esse era o vídeo que eu queria mostrar pra vocês. Espero que tenham gostado. Um forte abraço e até mais, pessoal. Falou! Tchau! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho